Casar com mulher papuda, só com uma condição, a mulher dorme na cama e o papo dorme no chão. Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? As solteiras são de ouro, as casadas são de prata, as viúvas são de cobre e as velhas são de lata. Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 coração, não me olha que tu me mata, ai, 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 mas meu Deus, pra que foi que fez-se a mulata? Ai, 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 ai Ai, 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 coração não me olha que tu me mata Ai, 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 meu Deus, pra que coisa que peixe a mulata?